Então, bom dia alunos, bom dia amigos, esse vídeo é falando do PED 5, já semana 1, então, é para o segundo ano do ensino médio, o texto lá, são dois textos, um do Diógenes do Cínico, ou da Ayn Rand, então, Diógenes do Cínico é um filósofo bem singular, bem diferente, viveu num barril exercitando desapego, era um crítico das instituições, das regras sociais, como também Ayn Rand, afirma bastante uma individualidade contra a coletividade e as filosofias que associam o homem às contribuições do coletivo. Ayn Rand, na verdade, está querendo criticar o marxismo, que ela fugiu da Revolução Bolchevique com a sua família. Então, ali deixa a entender que eles têm isso em comum, mas não é uma questão que é colocada como pergunta depois, não. Então, Diógenes viveu depois do Sócrates e tem em comum ele ter se colocado como cidadão do mundo, essa posição não era comum no seu tempo, falar que você não era cidadão só de Atenas ou da Grécia, e sim um cidadão do mundo, a Grécia, como nós conhecemos, não existia, é um cidadão-estado. Eles se uniram, foi mais em situações de guerra, porque uma nação, um Estado moderno, como a gente conhece, surgiu só no século XVIII, naquela época da Revolução Francesa, então, 1800 anos depois, praticamente. Então, bom, esses são os pontos que eu acho importante vocês se fixarem do Diógenes e da Ayn Rand e as questões aqui. A 1 é A e a 2 é R, tudo bem? Então, bom dia para vocês. A 1 é R, tudo bem?